Salve meus queridos, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e galera, hoje o quinto compilado aqui no canal E não se esqueça do principal, deixar o like de vocês, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito né E ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo Ah, e outra coisa, quero agradecer a vocês pelos 2 milhões de inscritos aqui no canal Então vocês são demais, é nóis e vamos lá com os vídeos Quando espirra em público Desculpa, desculpa Quando espirra sozinho Quando espirra e ninguém te diz saúde Saúde, obrigado Quando espirra muitas vezes seguidas Chega Quando espirra as 3 da manhã Saúde Obrigado Quando espirra em 2020 Ele tá com corunga, não deixe ele Calma aí mano, é só renito Tipos de pessoas antes de dormir O que fica horas e horas mexendo no celular O que cai o celular na cara O que faz uma sessão de spa antes de dormir Aquele que a música não sai da cabeça Aquele que dorme escutando música Aquele que dorme tranquilamente e acorda lembrando de entregar um trabalho que não fez Tipos de pessoas escutando música parte 2 O que acorda a vizinhança O que não é premium O que não sabe cantar em inglês e invoca um demônio O que acha que é cantor Coisas que só acontecem de noite Apagar a luz e sair correndo achando que tem alguém atrás de você Passar calor, passar frio Passar calor, passar frio E quando você acha que vai dormir Olhar para as roupas na cadeira e achar que tem um vulto ali Andar nas pontas dos pés para não fazer barulho e acabar derrubando algo E acabar dormindo igual um bebê Tipos de pessoas dormindo parte 2 O paraquedista O defunto O que coloca o travesseiro no meio das pernas O inquieto O casulo O diagonal O que acorda com dor no pescoço O que ronca O babão O que fala Não, 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 não Truco Coisas que acontecem durante o dia Acordar, desligar o despertador para dormir mais 5 minutos e levantar 2 horas depois Sentir uma apontada no peito Escutar um zumbido Dar cãibra muscular Coçar os olhos muito forte e ficar com a visão bugada Ficar horas no banheiro olhando memes Levantar muito rápido Histórias do vovô Vovô, conta a história quando você escapou do assassino Ei vovô, conta Ok, chegue mais perto que eu vou comprar Oi O ano era 1800 Eu estava um dia de noite andando sozinho na rua Eu olho para trás e tem um cara me perseguindo com o martelo Eu começo a correr, ele acha que é rápido, mas eu sou mais Eu consigo esconder atrás de uma casa e então Me caguei todo E o assassino? Ah, o assassino consegui escapar, estou falando do grito que eu dei agora Ah, que cheiro de massa Tipos de pessoas jogando uno Ou colecionista O que inventa a regra Compre mais quatro Pera aí, não pode jogar mais quatro em cima do mais dois É claro que eu posso Ah, para de inventar a regra também O malvado Mais dois, mais dois, mais dois, mais dois Bloqueio, bloqueio Passa vez, passa vez Mais quatro, um no mais quatro O que você irrita Compre mais quatro Não quero mais jogar também Como saber se você é viciado em seu celular? Se você vai ao banheiro e não tem papel Tá tudo bem Mas se você vai e não leva seu celular Você tem um ataque de pânico Dorme somente duas horas por dia Porque passa a noite toda no celular Ah, tudo bem, é recém cinco horas da manhã Tem aplicativos para tudo Cara, não consigo dormir Eu tenho aplicativo para isso, olha aqui Utilizar o celular na tomada Eu tenho nove por cento quase sem bateria Ao acordar, sempre dedica um tempo especial para utilizar o celular Filho, vem lavar a louça Agora eu não posso, não tá bem que eu tô olhando sério? Ah, seu filho de mim Tipos de pessoas usando máscara Ou que não cobre o nariz Ou que usa no pescoço Ou que deixa pendurado na orelha Ou que tira para falar Com licença, sabe onde fica a rua Churus Bango? É, duas quadras aqui na frente seguindo o sanguíno Obrigado Pode me dizer a hora? É, 16h42 Tem Ou que usa óculos Ah não, tudo embaçado de novo Ou que nunca usa Ou que usa máscara Ou que quase toma o chá de bolo da minha avó Tu vai usar que o bolo aqui já acabou, viu? Tipos de mães, parte 2 A monossílaba Tudo é eu nessa casa A bipolar Filho, você descongelou o frango? Não, eu esqueci Eu tenho que fazer tudo aqui, por que que tu esqueceu? É que foi assim Fica quieto, não, nem uma palavra Fala, por que que tu descongelou? É que eu tava Cala a boca A que coloca a culpa no celular Pô, eu tô com muita dor de barriga Também, né, fica o dia inteiro nesse celular A que prevê o futuro Gurito, para com isso, porque tu vai cair Eu não avisei Tipos de pessoas escovando os dentes, parte 2 O rápido O que suja tudo O que tem ânsia O delicado O que fica pensando na vida O que anda por tudo O que não gosta de escovar Se o meu celular fosse uma pessoa A intimidade é essa pra você me trazer junto no banheiro Meu Deus Como fazer miolo Para de digitar isso aí Fala muita prosquinha Ei, mensagens do amor da sua vida Sério? Não, é mentira Na verdade é sua mãe Ela perguntou se você já descongelou o Franco Que? Por que fica mergulhando todo dia? Não tem nada melhor pra fazer, não? Hora de dormir Ei, espera aí Você não vai dormir Nós vamos ficar acordado Olhando o índio construído Cavando em bambu no meio do mato Preciso botar meu celular carregar Pô, espera aí Espera aí Onde é que tu vai conectar? Tipos de pessoas comendo salgadinho O ratão O que coloca o salgadinho no meio dos dedos O esfomeado O que tem irmãos Salgadinho Tipos de pessoas colocando perfume Quando o perfume é caro Quando o perfume é barato Mano, olha o truque que eu aprendi Tipos de alunos em uma prova parte 2 Os que cometem sempre o mesmo erro Mateus Verde Os que chutam Os que esquecem de tudo Que dia é hoje Os que colam Os que reclamam das questões Ô professora, essa é o número 2 aqui Lá, não dá no nosso caderno Os que faz mímica Os que viram a cabeça pra trás Igual o exorcista pra copiar a prova do outro Oi Meu Deus do céu Diferentes tipos de países batendo o dedinho Tipos de pessoas com raiva O que estão com raiva, mas não admitem Mano, tu tá com raiva? Não Tem certeza? Claro que eu tenho certeza Eu preciso ter pra quantas mil vezes pra você entender isso O que bate a porta O que desconta nas coisas O bipolar Meu celular é um caco Mas eu paguei caro por ele E eu não tenho dinheiro pra comprar outro Mas é um caco Filho O que? Filho, acorda, acorda Tá tudo bem, tá? Doutor, ele vai ficar bem? Vamos conseguir tirar Mas a senhora não vai conseguir mais usar esse sapato A senhora não vai conseguir mais usar esse sapato